A tal da bebezinha, chupadeira tá quebrado E a tal da bebezinha, chupadeira tá quebrado Que elas vem, que elas vem, que elas vem na cabalgada Que elas vem, que elas vem, que elas vem na cabalgada Que elas vem, que elas vem, que elas vem na cabalgada A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando É um barulho de pau entrar na sua filha e eu tô empurrando O barulho de pau entrar na sua filha e eu tô empurrando O barulho de pau entrar na sua filha e eu tô empurrando Vai 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 E aí DJ Thiago Médio, solta essa porra, vai! Atalha da bebezinha, chupadeira da quebrada E atalha da bebezinha, chupadeira da quebrada Que elas vem, que elas vem, que ela vem na cavalgada Que elas vem, que elas vem, que elas vem na cavalgada A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando É um barulho de pau entrar na sua filha, eu tô empurrando É um barulho de pau entrar na sua filha, eu tô empurrando Vai, 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 vai! É um barulho de pau entrar na sua filha, eu tô empurrando É um barulho de pau entrar na sua filha, eu tô empurrando Vai, 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 vai! E aí DJ Thiago Médio, solta essa porra! Vai! Vai, 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 vai! Fai, 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 Fai.